Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Hoje mais um dia no Censigo.com.net Tô hoje aqui com 379 dólares, guys. E deixa eu verificar aqui, saiu o sorteio onde os ganhadores, ó. Será que teve algum BR? Esse daqui parece ser BR, hein, cara. Tomara que tenha tido algum BR aí no sorteio de ganhador. Muito nice. E, mano, é o seguinte. Hoje estamos aqui com 376 dólares. Eu vou abrir muitas caixas. Eu vou começar abrindo a caixa da Magic, beleza? Vamos lá, então. Vai dar pra abrir mais ou menos 60 dólares. Vai dar pra abrir 6 caixas médicas nas minhas contas. Então vamos lá. Vamos torcer pra gente sair num Profit aqui. A primeira foi bom. A primeira acho que vai pagar o dobro. Uma luvinha de 108, beleza. A segunda caixa agora. Lembrando que quando vem a Caia o prejuízo é grande, então a gente tem que sempre tentar profitar o máximo das primeiras caixas. Ih, veio a Caia, foi só falar nela. A segunda, então, foi prejuízo. Não, pagou. Olha, pagou. Beleza, então estamos no Profit por enquanto ainda. Vamos ver aqui o que vem agora. Faquinha. Podia ficar na Caia o Bar, mas faquinha é legal. Beleza, é Profit. 68 dólares. Mais uma. Tá, isso daqui é prejuízo. Isso daqui pode vir 60 dólares, mas é quase impossível, cara. É, vendi. Mais uma. Então, a gente perdeu uma caixa praticamente aí nessa abertura. Deu ruim de novo. Então, dois prejuízo. Beleza. E mais uma. 90 dólares no prejuízo. Tá, pegamos... Nossa, perdemos três caixas por causa dessa desert aí. Mano, os 370 que estavam, estamos com 300. Perdemos aí 70 dólares. Tá, tem 14 dólares. Eu vou tentar a sorte aqui nessa caixa de A1, porque vai que vem, né, velho? Vai que vem e a gente já recupera o que a gente perdeu. Veio! Veio! God pra caralho! Mano, podia vir 300 dólares, hein, cara? Podia vir 300 dólares. 151. Não vou reclamar. Já estamos no Profit já, do inicial. Temos 7 dólares ainda. E estamos com 450. Easy Profit. Tá, 718. Vou tentar tirar mais um Profit aqui ainda, cara. Cobre uma Space, uma do Bethesda, um Shop Show. Podia ter passado. Eu vou vender e abrir de novo. Para, 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 para. Não, vende de novo. Tá, e bora lá, velho. Profit pra gente. Para, 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 para. Não vê. Que isso? Essa caixinha tá ruim, cara. Tá, vende de novo. 258, mano. Vou abrir duas daqui rápido. Deu ruim? Uma rápido. Não dá. Mano, começamos com 370. Estamos com 450. Mais o 13% aí do código amigo. Então, já estamos no Profit grande. Podia parar por aqui, que eu já estou no Profit. Mas, vamos ver aí. Cara, vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar fazer um aprimoramento para essas que eu não quero. Que essa caia e essa desert. Aprimoramento safe. Pelo menos que eu quero. Tá, o que me interessa aqui? Uma 15 Highland me interessa muito. Bora lá. Só não quero perder isso aqui. Foi, beleza. Ganhamos. 15 Highland me interessa muito. Mais 15 dólares de Profit. E uma Desertzinha aqui para uma... Uma Glock, vai. Essa Glock é legal. Beleza, ganhamos também. Beleza, acho que vou tentar agora transformar essa Glock em algo melhor. Deixa eu ver. Como já tem uma Key Harned, eu vou riscar essa caque. É besteira. Que é 60 dólares. Eu não devia fazer isso, mas eu vou riscar nessa luva. Deixa eu perder. Se eu perder, foi ganância, beleza. Perdi 60 dólares. Agora eu tomei um prejuízo. Eu não podia ter perdido isso aqui, velho. Então o que eu vou fazer, eu vou riscar um pouquinho mais. Se eu perder, totalmente por favor. Quando você está no Profit, você tira o Profit. Você não fica riscando. Beleza. Recuperei praticamente o que eu perdi. Estou com quantos? Estou com... Estava com 450. Estou com 430. Perdi 17 dólares. Então eu vou... Guys, eu vou riscar essa Glock. E vou parar. Se eu ganhar, eu paro. Para não ficar riscando muito. Está ligado, né? É a ganância. Não pode ser muito ganancioso. Beleza. Ganhei a Glock. Recuperei o que eu tinha perdido. Aqueles 3 bolinhos ali. Estou com 446. Estou no Profit. Isso, Profit. Vem rápido no César Bonete. Sai com uma Desert, uma Faca, uma K, uma Alp e uma Luva. Beleza. Tem aqui um inventarizinho. Faltou M4 só aí. Mas está ótimo. Então é isso, guys. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva. Easy Profit aí. Utilize o código amigo para ganhar o brindezão mais o bônus aí. É nóis. Valeu.